Olá, queridos amigos da CNSEG. Eu acabei de gravar uma entrevista para a Rádio CNSEG sobre InsurTech e sobre o resultado de um relatório que foi divulgado pela Fintech Global com as 100 InsurTechs mais inovadoras do mundo. Para acesso, esse link é aqui na parte inferior do vídeo e eu espero que vocês gostem.